Na terça, dia 12 de outubro, o príncipe Dom Alberto e a princesa dona Maritza de Orleans e Bragança assistiram a missa celebrada na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro pelos 90 anos da inauguração do Cristo Redentor. Família Imperial Brasileira, ao lado do povo brasileiro. Acesse o site monarquia.org.br e saiba toda a agenda da Família Imperial Brasileira. Canal Monarquia Livre e Movimento Monárquico Brasileiro. Canal Monarquia Livre e Movimento Monarquico Brasileira. Acesse o site monarquia.br e saiba toda a agenda da Família Marvel Brasileira. Acesse o site monarquia.br e saiba toda a agenda da Família Terra é uma novidade de